Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Rodrigo Mota, professor de matemática da Escola de Teptegrau Vinícius de Moraes. Estou responsável pelos conteúdos dos sétimos anos. Nós estamos trabalhando o conjunto dos números inteiros. Nas aulas anteriores, nós vimos algumas propriedades, resolvemos alguns problemas. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre divisão envolvendo números inteiros, ok? Vamos lá. Eu quero começar relembrando com vocês um esquema que vocês devem ter visto nos sextos anos, que é o algoritmo da divisão. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto, sendo que o resto tem que ser um número ou igual a zero, ou então menor que o divisor. Agora, quero avançar um pouquinho mais e combinar uma coisa com vocês. Nós vamos trabalhar, nessa aula, divisão cujo resultado é inteiro, certo? Nós não vamos trabalhar com divisão não inteiras aqui. Então, aqui, se eu pegar o dividendo e fizer a divisão aqui pelo divisor, isso é igual ao quociente, certo? Agora, nós sabemos que isso significa que se você pegar o divisor e multiplicar pelo quociente, como nós fizemos aqui, divisor multiplicado pelo quociente, você encontra o dividendo. Essa relação vai ser importante para a gente fazer algumas regrinhas sobre divisão envolvendo números inteiros, ok? Vejamos como é que isso funciona na prática. Eu tenho aqui 16 dividido por 4, isso é igual a 4, certo? Por quê? Porque 16 é igual a 4 vezes 4, né? Você faz a multiplicação aqui, 4 vezes 4 é igual a 16. 24 dividido por 8 é igual a 3. Por quê? Porque 8 vezes 3 é igual a 24, certo? Isso é fácil, vocês já sabem isso já há muito tempo. Agora, vamos colocar nessa jogada os números inteiros. Vamos trabalhar com os sinais para ver o que acontece. Me acompanhe aqui. Eu tenho 15 negativo e eu estou dividindo por um número inteiro, que eu não sei qual é, só que eu estou dizendo que dá como resultado 3 negativo, certo? Menos 15 dividido por D é igual a 3 negativo. Agora, observe o seguinte. O que significa isso? Que menos 15 é igual a D que multiplica menos 3. Agora, observe o seguinte. Nós vimos, da aula anterior, que aqui fora do parênteses, né? Se você tem um número negativo, ele te dá um comando para inverter o sentido. Então, se aqui é menos 3, significa um deslocamento de 3 unidades da direita para a esquerda. Se o D for negativo, eu vou fazer com que esse sinal, o sentido desse deslocamento aqui, seja invertido. E aí, eu transformaria isso aqui, faria com que ele se tornasse positivo. Só que, olha o que está dizendo aqui do lado esquerdo. Tem que dar negativo. Então, esse D, ele não pode ser negativo, porque se ele for negativo, ele vai transformar esse sinal negativo em positivo e nós teríamos uma igualdade falsa. Então, qual é o único valor de D que faz com que essa igualdade seja verdadeira? Esse D tem que ser um número positivo, certo? Um número positivo, que multiplicado por menos 3 resulte em menos 15. Obviamente, a gente sabe que esse D tem que ser igual a 5, certo? 5 positivo. 5 positivo multiplicado por menos 3 daria menos 15, certo? Um outro exemplo. D dividido por menos 7 é igual a 3. Isso significa que D é igual a menos 7 multiplicado por 3. Agora, observe o seguinte. Eu tenho aqui um sinal negativo e estou multiplicando isso por 3 positivo. Ou seja, se a gente fizer uma analogia com a reta numérica, seriam 3 deslocamentos de 7 unidades feitos da direita para a esquerda. Ou seja, isso é equivalente a um único deslocamento de 21 unidades no sentido da direita para a esquerda. Certo? Então, o nosso D é igual a menos 21. Mais um exemplo. Eu tenho aqui 20 negativo dividido por D é igual a Q. Então, o que nós temos aqui? 20 é igual a D que multiplica por Q. Olha que coisa interessante. Esse D e esse Q são números inteiros, certo? Quando eu multiplico esses dois números, eu encontro como produto menos 20. Quais seriam os possíveis valores de D e Q? Bom, nós poderíamos fazer... Ah tá, uma observação. Como o produto é negativo, a gente precisa necessariamente que os sinais de D e Q sejam diferentes. Por exemplo, se o sinal do D for negativo, o Q tem que ser positivo, porque quando você fizer a multiplicação tem que dar o produto negativo, ok? Então, nós poderíamos ter aqui, ó, menos 1 multiplicado por 20, né? Que daria menos 20. Nós poderíamos fazer menos 2 multiplicado por 10, que também daria menos 20. Nós poderíamos fazer menos 4 multiplicado por 5, certo? Menos 4 multiplicado por 5. Nós poderíamos fazer menos 2 positivo multiplicado por 10 negativo. Poderíamos fazer 4 positivo multiplicado por 5 negativo. E todas essas multiplicações teriam como resultado menos 20, certo? Então, percebam que a maneira como a gente opera na divisão usando os números inteiros, tem algumas regularidades, alguns padrões que a gente precisa observar. Então, a gente pode generalizar isso. Então, vamos tentar fazer uma generalização aqui, ó. Se você está dividindo um número positivo por um número positivo, divisão, né? Dividir um número positivo por um número positivo, o resultado só pode ser positivo. Se eu tenho um número positivo e divido por um número negativo, o resultado só pode ser negativo. Se eu tenho um número negativo e divido por um número positivo, o resultado também vai ser negativo. Por outro lado, se eu dividir um número negativo por outro número negativo, o resultado vai ser positivo. Então, perceba que nós temos aqui uma regra, né? Uma regra geral. A regra seria, se você está dividindo dois números, né? Fazendo uma divisão em que os dois números, o dividendo e o divisor, tem o mesmo sinal, certo? Se os dois são positivos ou os dois são negativos, o sinal do quociente sempre vai ser positivo, certo? Então, aqui, ó. Você está fazendo uma divisão em que o dividendo e o divisor têm o mesmo sinal, o quociente sempre vai ser positivo. Por outro lado, se você está efetuando uma divisão em que o dividendo e o divisor têm sinais diferentes, um é positivo e o outro é negativo, o resultado sempre será negativo. Ok? Isso é fácil de guardar, certo? Agora, para a gente não ficar nessa coisa maçante, né? De guardar fórmulas que eu sei que vocês, ninguém gosta, eu também não gostava quando era criança e isso faz muito tempo, diga-se de passagem, vamos fazer um, resolver um probleminha, um desafio que eu acho que deixa as coisas mais interessantes. Vem comigo. Eu tenho aqui uma tabela, né? Uma tabela e ela já está preenchida com alguns números e nós temos a regra do jogo é a seguinte. Nós vamos multiplicar os números que estão nas linhas e vamos colocar do lado de fora, à direita, né? O produto desses, dos números que nós multiplicamos na linha. Então, aqui, ó, 7 vezes menos 9, menos 63. E nas colunas a mesma coisa. Eu vou multiplicar 7 por menos 12 e aqui dá menos 84. Menos 9 multiplicado por menos 11 dá 99 positivo. Uma coisa interessante, já estou usando aquela regrinha que nós criamos aqui, né? Porque essa regra, ela funciona tanto para a divisão quanto para a multiplicação, certo? Eu fiz aqui a regrinha para a divisão, mas ela funciona do mesmo jeito para a multiplicação. Se você estiver multiplicando dois números e os números forem positivos, o produto vai ser positivo. Se você estiver multiplicando dois números que têm sinais diferentes, o produto vai ser um número negativo. Então, assim, a regrinha vale tanto para o produto como para o quociente. Então, fiz aqui a multiplicação dos elementos da primeira linha, deu menos 63. Multipliquei os elementos da primeira coluna, deu menos 84. Então, aqui é positivo. Multipliquei 7 por menos 12. Como eles têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, deu menos 84. Nesse caso aqui, eu tenho dois números negativos. O produto vai ser positivo, né? Quando os sinais forem iguais, o produto é positivo. Então, 9 vezes... Menos 9 multiplicado por menos 11, dá 99 positivo. E aí, para finalizar, não coloquei aqui, mas a gente já preenche agora. Menos 12 multiplicado por menos 11, como ambos são negativos, o produto vai ser positivo, né? 12 vezes 11 são 132. Valeu, obrigado. Obrigado. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau.